Música Você vai pegar ele aí, põe a mão aqui, você vai Vai ser uma madeira Vai arraiar você Aqui é uma madeira Tem que abrir mais, pai O gato está dentro da parede, gente Que dó Olha, pai, é que? Não é mais dele, pai Não, pai, é um gato, é esse Quebra mais, pai Tem que ir Isso, segura com uma mão e quebra com a outra Olha só, olha só, gente Não acredito nisso Calma, ele perdeu o braço, joelhos Caiu do teto É isso